Então eles não ouviram Moisés? Infelizmente não. Não entendo. Primeiro reclamam que não podem entrar em Canaí e querem voltar pro Egito. De repente agora ficam valentes, mesmo Deus avisando pra não ir. Pra você ver, eles se deixam levar tão facilmente pelo coração e não pensam, não param para ouvir o que Deus está dizendo. Eu tive um homem muito paciente. Moisés deve ser o homem mais manso da Terra. Você deve seguir o exemplo dele, meu amor. O nosso povo é de dura serviço. Não dá pra forçar a mudá-lo. Se Deus não conseguiu, acha que qualquer um de nós vai conseguir. Você está certa, Ana. O importante é mantermos a nossa fé. Eu gostei de ver, meu amor, como se manteve firme e confiante. Mesmo diante da murmuração de todo aquele povo, vocês, Josué, não se deixaram abalar. Estou muito orgulhosa do meu marido. Só lamento que toda essa geração perecerá no deserto por causa da incredulidade. Esse não era o plano de Deus. Realmente triste. Mas nós só conquistamos aquilo que acreditamos, meu amor. E as palavras daqueles homens determinaram o futuro que teriam. É, tem razão. Por isso temos que ter muito cuidado com o que sai de nossas bocas. Sim. O que declaramos é o que se realiza em nossas vidas. E graças às suas palavras de fé e por ter se mantido convicto até o fim, Deus te honrou. E seremos muito felizes em Cana. Tchau. 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 Tchau.